Hoje vamos mostrar para vocês, na prática, a ação do Asgard Electrofit na redução de medidas. Esse paciente está com 86 centímetros de largura abdominal. Vamos fazer a eletrocria exposição com duas placas e ver qual foi a perda no final do tratamento. Esse tratamento é potencializado pelas correntes terapêuticas e pela grande área que o corpo é exposto. Após acoplar os manípulos, você pode iniciar o tratamento que deve durar entre 50 e 60 minutos. Terminamos o tratamento. Vamos ver quantos centímetros o paciente perdeu? Foram 4 centímetros em apenas uma sessão.